Bom, eu tô recebendo aqui uma turma bacana, uma turma animada que tá promovendo um evento muito legal, a gente tem chamado aqui direto a gente tem enaltecido a cultura, as belezas culturais é um evento que vai misturar a culinária, a prática do mountain bike eu tô falando do Gastro Bike Peri, que vai ser realizado no dia 20 de agosto na cidade de Pirinópolis, pra você que gosta de comida boa que gosta de desfrutar ali das belezas do cerrado que é um apreciador disso e que tem a paixão pelo pedal você tem que participar dessa experiência incrível gastrobikeperi.com.br, você pode entrar no site pra garantir o seu ingresso é uma realização da Flor de Piri Temporada e do chefe Fernando Souza tem patrocínio da Pousada Cavaleiro dos Pirineus, Estela Artois, Cachaça Capoeira Gatorade, Dona Raiz, Tropicali Nutrifruit, Ovos Loyola, França e Farma Cosméticos Obac, Água Fiso, Capital Mídias e Imperador Alimentos e a rádio oficial do evento é a Rádio Bandeirantes Goiânia e por isso eu estou recebendo aqui o Ed Carlos Nascimento a Janete Aguiar, o chefe de cozinha Fernando Souza essa turma que tá idealizando esse evento bom dia pra vocês, bom dia Fernando, traz o microfone aí pra pertinho como é que cê tá, tudo bem? bom dia, tudo bem que evento massa, hein? Segunda edição? isso, Gastro Bike Peri, segunda edição vem, cheio de novidades olha, coisa boa, Janete, seja bem-vinda, obrigada bom dia, Fernanda muito obrigada pela oportunidade um prazer estar aqui coisa boa ter vocês aqui Ed Carlos, você antes de qualquer coisa é um apaixonado por mountain bike muito é, pedala bastante por Pirinópolis, por esporte bom dia, bom dia, Fernanda bom dia, é uma forma de unir as paixões, é isso? sim, sim, uma forma de unir as paixões unir as pessoas integrar todo mundo e com comida, né? Com comida fica mais fácil gente, isso é bom, hein? Pedala, pedala pedala, depois enche a barriga de comida boa com certeza, a gente pedala é pra comer e me fala uma coisa esse percurso, Janete vai ser dentro da fazenda Flor de Peri que fica ali na zona rural de Pirinópolis que horas começa? é tudo no dia 20 de agosto sim, Fernanda tudo acontecerá no dia 20 de agosto, né? e a partir das 7 horas da manhã será a partir das 7 horas da manhã até as 18 horas olha, é um passeio que dura o dia todo não, não, não todo o evento acontecerá durante esse tempo, né? o percurso de manhã o percurso será na parte da manhã nós sairemos às 9 horas está programado para as 9 horas será um percurso de 30 quilômetros nas proximidades da fazenda Flor de Peri é um percurso todo na estrada de chão então a gente não vai em asfalto né? e é um percurso tranquilo de se fazer para pessoas que estão iniciando no mountain bike mesmo ah, isso que eu ia perguntar Ed Carlos então quem não está ali no melhor no melhor shape também consegue fazer o percurso? sim, sim com certeza dá para fazer tranquilo? sim, um evento aberto a todos até para quem não quer pedalar né? o evento está aberto ah, é? dá para fazer o percurso caminhando também? não, porque é muito tempo é muito longe mas dá para caminhar um pedaço voltar ficar na fazenda ficar na fazenda que é um espaço gostoso tem várias atividades tem lago para pesca tem mesmo tem um rio para tomar banho água gelada lógico, né? de Pirinópolis não poderia ser quente não mesmo e aí dá para ir a família inteira quem quiser pedalar pedala e quem não quiser fica ali desfrutando das belezas da fazenda isso, exatamente às vezes o esposo quer pedalar a esposa não quer pode ficar na fazenda com as crianças fazendo um day use e quem for pedalar vamos pedalar fazer esse percurso de 30 km muito bonito o lugar sou suspeito para falar, né? então a época também proporciona né? porque apesar de estar tudo muito seco mas tem a sua beleza os IPs está tudo florido os pés de piqui estão todos floridos então a gente vai passar por todo esse percurso a gente vai fazer um pedacinho do caminho de Cora Coralina tá tudo sinalizado a trilha então é uma trilha para iniciante é uma trilha para iniciante todos são muito bem-vindos para fazer a trilha e começar a praticar um esporte que maravilha Fernando e aí o pessoal depois que passear bastante hora que chegar de volta desse percurso ou quem ficar ali na fazenda o que que você vai preparar você que é chefe de cozinha o que que essa turma vai poder experimentar então antes do pedal a gente vai recarregar as energias né tem um café da manhã colonial ai que delícia vão receber as pessoas com esse café da manhã colonial o que que tem num café colonial padão pamonha os embutidos da região né bastante frutas carboidratos bolo vários tipos de bolo é aquela ceia assim que você chega assim nossa eu vou ter energia para pedalar até mais que 30 km que maravilha muita energia né a pessoa tem que se controlar para não encher o bucho demais e não dar conta de de não essa essa não é a impressão né depois que a gente fazer o café da manhã colonial a gente vai para o percurso fazer a trilha inclusive eu vou fazer a trilha também eu vou pedalar toda a trilha para depois a gente receber né os participantes com um almoço de culinária local culinária goiânia que maravilha e não pode faltar guiroba piqui giló quiabo abóbora carne do sol galinha caipira então tipo assim eu estou para comprar o ingresso e participar né no gente mas eu estou aqui pensando isso eu estou achando que eu vou fazer a minha inscrição só para desfrutar desse desse banquete que está sendo preparado porque e da fazenda né das belezas da fazenda que coisa maravilhosa gente vai ser sucesso esse evento né vocês estão esperando aí quantas pessoas como é que foi no ano passado então Fernanda a gente fez a primeira edição reunimos ali acho que 30 50 pessoas né Fernanda mais ou menos isso esse ano a gente espera receber 150 pessoas nossa e já assim a cota já está quase encerrando entre pessoas que vai pedalar e pessoas que vai só para passar o dia né levar a família levar as crianças para ficar naquele ar de fazenda então é um evento voltado para quem realmente tem amor à natureza gente e as potencialidades turísticas de Pirinópolis né que turismo efervescente que coisa linda que maravilha que está aquela cidade e quantas possibilidades a serem exploradas né sim sim é verdade Pirinópolis a cada dia tem crescido né e esse turismo de aventura o cicloturismo é uma coisa que tem se destacado muito né mesmo porque lá é considerado a meca do ciclismo é mesmo aí dá para explorar mountain bike dá para o pessoal que tem eu fico pensando né nas potencialidades de Pirinópolis o pessoal que gosta das cachoeiras né quem gosta de gastronomia o tanto que a gastronomia de Pirinópolis está rica né Fernando quantos restaurantes quantas possibilidades quantos cafés que delícia que está aquilo ali então falando de gastronomia né eu sou chefe de cozinha da Vinícola a Vinícola que tem em Pirinópolis e sou consultor de várias pousadas ali dentro né eu sou brasileiro vim de Brasília justamente para abraçar a causa de Pirinópolis que é uma cidade que está em ascensão e crescimento né e vendo isso aquele celeiro de oportunidades estou lá há um ano e oito meses e foi por conta da gastronomia que eu conheci o Ed Carlos também e nesse um ano e oito meses você viu testemunhou esse boom da cidade sim acho que eu faço parte também desse boom que legal coisa boa a gente conseguiu agariar trazer muitas coisas bacanas ali para a cidade né eu sou consultor gastronômico já há dez anos já consegui deslanchar vários vários meios gastronômicos em Brasília e também na Serra Gaúcha morei um tempo lá também e vim para Pirinópolis eu sou apaixonado pela cidade também bike carro antigo lá que é a cidade do carro antigo sou apaixonado né e a gastronomia também que eu sou apaixonado por um piquizinho oh coisa boa Ed Carlos faz um convite então para o pessoal vamos reforçar a data o horário que começa como se inscrever isso 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 vinte de agosto já está aí né está chegando está em cima vamos fazer as inscrições vamos entrar lá no nosso nas nossas redes sociais tem os links lá pode entrar tem todas as informações tem um telefone de whatsapp lá também que pode me chamar vai falar comigo eu vou tirar todas as dúvidas que porventura tenham e sejam todos bem vindos né a gente também não pode deixar de agradecer aqui o apoio da prefeitura de Pirinópolis que está apoiando a gente o prefeito Nivaldo Melo vai participar com a gente ele vai pedalar com a gente lá um abraço para o Nivaldo a secretária de turismo também está apoiando a gente a Vanessa Leal está com toda a força dela lá para apoiar a gente no evento então todos são muito bem vindos você que é profissional do pedal e você que quer iniciar são bem vindos vem passar esse dia com a gente muito obrigada a vocês obrigada obrigada Janete obrigada Fernando sucesso para vocês nesse evento nós é que agradecemos gratidão e quem quiser ir só para comer que eu acho que vai ser o meu caso está convidado também né Fernando com certeza mas tem vagas limitadas tá é então vamos correr se não o pessoal só vai para comer 20 de agosto 20 de agosto obrigada viu gente sucesso nesse evento estão todos convidados dia 20 de agosto esse grande evento aí que une mountain bike cultura esporte as belezas do cerrado você vai poder desfrutar ali de tudo que a fazenda flor de peri proporciona ali na zona rural de Perinópolis dia 20 de agosto dá num sábado é domingo domingo domingão domingão delicioso com a sua família o convite da turma está feito para vocês os empresários Ed Carlos Nascimento a Janete Aguiar e o chefe de cozinha Fernando Souza foram meus convidados aqui para falar sobre o gastro bike peri que vem aí está chegando você aqui de Goiânia você da região de Brasília todo mundo que está nos ouvindo é uma oportunidade de repente você quer conhecer Perinópolis olha que oportunidade bacana você chega lá curte durante o dia sexta-feira sábado você aproveita também o fim de semana e no domingão você vai desfrutar desse evento o gastro bike Perin inscrições abertas eles estão avisando aí que está acabando está no fim então a sua oportunidade é agora agora